Olá a todos, estamos antes de Pesach. Se Deus quiser, nessa mensagem a gente vai tentar entender nessa mitzvah de quatro copos, de beber quatro copos à noite do ceder, a gente sabe que a gente precisa usar só vinho. Vinho, suco de uva, uma coisa que tem a ver com uva. Mesmo que no Kiddush de Shabbat, alguém que não tem suco de uva, não tem vinho, ele pode fazer o Kiddush sobre o pão, assim de acordo com o Al-Hah. Mas aqui a noite do ceder, o Kiddush e os outros copos precisam usar somente vinho, suco de uva, tudo que tem a ver com uva. E a pergunta é por quê? Por que a gente precisa usar vinho? Então, para entender isso, tem uma coisa muito especial que existe no vinho, que não existe em todos os outros sucos. Qual é a coisa especial? A coisa especial é que normalmente, quando alguém vai pegar uma fruta e vai fazer suco, vamos dizer, vai pegar uma laranja e vai fazer suco. Normalmente, a laranja é muito mais saudável de comer ela do que beber o suco de laranja. A fruta mesma, ela tem fibras, ela é muito mais saudável do que o suco dela. Sim? Mas o que está acontecendo com o vinho? Alguém que vai pegar uva e vai espremer e vai fazer vinho, então ele vai ganhar agora o suco, o vinho que sai da uva, ele fica ainda melhor do que a própria fruta. Então, o que explica com isso? Que nessa noite da saída do Egito, a gente se lembra sobre a escravidão, tudo o que aconteceu com o povo de Israel. E a gente se fala, mas o que saiu de bem dessa escravidão? Verdade, nossos inimigos querem nos enfraquecer através de oprimir o ame Israel, através de escravizar, de fazer ele sofrer, eles acham que é isso que vai fazer. Que o povo de Israel vai se enfraquecer, vai ficar mais fraco, ou talvez, Chaz Veshalom vai ser eliminado, vai ser exterminado. Mas, o que está acontecendo exatamente o contrário? Quando vai fazer sofrer o ame Israel, quando o povo de Israel está passando um sofrimento, não somente que não vai conseguir eliminá-lo, não somente que não vai conseguir exterminá-lo, mas ele vai ficar ainda melhor. Ele vai crescer ainda mais. Ele vai melhorar ainda mais. Exatamente como espremer uva, espremer exatamente como quando os inimigos, eles querendo amassar, eles querendo acabar com o povo de Israel, eles acham que a gente conseguiu. nada disso. O povo de Israel é como vinho. Somente que não conseguiu, mas ainda ficou ainda melhor. E mais passa o tempo, fica melhorando sempre. Então, isso é o ponto. primeiro, porque a gente usa o vinho, que depois que amassa a uva, normalmente as outras frutas acabam estragando. O suco não fica para muito tempo, mas com o vinho, fica ainda melhor, fica, mesmo que espremeu as uvas, mas o vinho fica melhor, exatamente como o povo de Israel, que fica melhor. A segunda explicação aqui, é o ponto, que é porque a gente usa vinho. Na verdade, é através da saída do Egito, através do nosso povo, ficou o povo, recebeu o atorá, todo esse procedimento, quando os filhos de Avraham e Tzraq Viacov ficam como um povo, através da saída do Egito, a gente entende uma coisa muito especial, que o vinho simboliza que as coisas que ficam para mais tempo, certo? Fica ainda melhor. O vinho, mais tempo passando, fica melhor. O que é que mostra isso? Que isso é exatamente como sabedoria, sabedoria da Torá. A gente sabe que normalmente, hoje em dia, falar do mundo pertence para os jovens. Os jovens, o que é que tem? Juventude, isso que fica no centro. Os velhos ficam no lugar deles. Mas, na sabedoria da Torá, está escrito exatamente o contrário. Você quer receber um conselho, vai pegar o conselho dos velhos, para alguém que tenha experiência. A Torá valoriza as coisas que são antigas. As coisas que passam no tempo, tem mais experiência. Exatamente como o vinho. O vinho, com o tempo, fica ainda melhor. Por isso, esses quatro corpos de Geulá, que fala sobre a Geulá, que quando nosso povo ficou estabelecido como o povo, como ele pode ficar firme? quando ele vai escutar nossos sábios. As pessoas que têm experiência. Isso, isso é alguém que vai ouvir os sábios, as pessoas mais velhas. Então, ele vai ter, vai poder ouvir a verdade. Isso, o nosso povo está estabelecido sobre nossos sábios, as palavras dos nossos sábios, exatamente como o vinho, que o vinho, que é mais velho, ainda é melhor. É a terceira explicação por que a gente usa o vinho. Porque, de novo, essa noite, fica uma noite de imunar, de acreditar, achar em qualquer situação. Acreditar que está tudo para o nosso bem. Acreditar nos momentos que acontecem com nós, a gente sabe, mas por que aconteceu isso comigo? Que fiz errado. E a gente fica muito ansioso. Qual é a dica para esse momento? Esse momento é como o vinho. Quando a gente bebe vinho, a gente fica um pouco mais relaxado. Sim? A gente não fala sobre bêbado, a gente fala mais relaxado. Quer dizer, nossas preocupações ficam um pouco mais esquecidas. É isso o ponto. O ponto é, sempre a gente tenta de querer ser, controlar as coisas. Que está tudo sobre o nosso controle. Nada vai ter surpresa. A gente precisa ficar sempre atentos. A gente fica muito ansiosos. Para exatamente acontecer as coisas, exatamente como a gente planejou. Vem o vinho e fala, para poder ter imunar, você precisa relaxar. No tudo vai acontecer exatamente o que você está planejando. sabendo disso, relaxando. Deixa as coisas acontecer. Deixa a Shem colocar a mão. Como você vai relaxando, vai falando para você mesmo. Não tudo acontece de acordo com o que eu estou planejando. Relaxando. Exatamente quando a gente toma vinho, a gente fica relaxado. Isso que dá para a gente imunar. Isso que dá para a gente a fé. Por isso que nessa noite de imunar, usando o vinho, para saber, para poder viver mesmo com imunar, viver com fé. Sentindo que a Shem está acompanhando a gente cada passo e passo, a gente precisa saber relaxar um pouco. Não querendo sempre ficar ansiosos, controlando tudo. Isso é o ponto que a gente usa o vinho. Tem uma história que tinha um dono de empresa que ele era muito ansioso. Chegava para a empresa, gritava sobre todo mundo. O que você está fazendo aqui? O que você está tomando aqui café agora? Vai trabalhar? Vai isso? Ninguém. De manhã, quando o dono da empresa entrava na empresa, todo mundo se afastava, fugia dele. para não tomar uma bronca. E um dia ele chega para a empresa, tudo sorridente, tudo relaxado. Aí todo mundo se aproxima já para ele. Ele está com um sorriso. Oi, o que aconteceu hoje? Você trocou café com um copo de vodka? O que aconteceu? Por que você está assim tão relaxado? Aí ele contou para eles. Eu vou contar para vocês. Eu achei a pessoa certa. que vai se preocupar com todas as minhas preocupações. Todas as minhas preocupações eu vou colocar na mão dele. Isso que ele vai fazer. Achei essa pessoa, então, eu estou relaxado. Perguntava para ele, uau, precisa ser uma pessoa muito especial. quanto você vai pagar para ele? Ele falou, eu vou pagar anualmente 200 mil dólares. Eu vou pagar para ele. Todo mundo olha o dono da empresa, mas como? De onde você vai tirar esse dinheiro para pagar para ele? Toda essa quantia? Todo esse salário? Aí o dono da empresa fala, qual é o problema? Essa preocupação é uma das preocupações que ele que vai ter. Eu não vou ter essa preocupação. Então, em outras palavras, a gente consegue um pouco se liberar das nossas preocupações. De saber que não tudo está na nossa mão. A gente faz nossa parte e a Shem está continuando e faz a maior parte. Isso é imunar. Por isso que a gente usa o vinho. Então, três explicações. Primeiro, o vinho. Quando amassa as uvas, sai um vinho gostoso, uma coisa que vale muito. Vai amassando a amistra, os inimigos não vão conseguir. A gente fica ainda mais fortalecido. Segundo, a explicação, nosso povo está baseando sobre nossos sábios, sobre pessoas que têm experiência. Isso é nossa base. Por isso, nesse dia, que o nosso povo foi estabelecido como o povo saiu do Egito, nossa base é sobre o vinho. Sobre coisa que mais tempo ele fica, ele fica melhor, como nossos sábios, como pessoas mais idosas, mais velhas. É a terceira explicação. O vinho dá para a gente relaxar. Isso é a dica. Para poder terminar acreditar que a Shem está com a gente, a gente mesmo precisa relaxar. Hak Sameach. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto